Eu gosto demais, então deixa ela vim bem Traga um forte sem, vai ficar bonito na Mercedes, vem Jogo minha coroa numa moça E eu tô quitando todas as contas do mês Yeah Se não for com as amigas, sou uma bolada E me decodam na liga, tão drogas na casa E ela chocando por cima, balança na rua Ontem está a luta, ensinou o que tem em China Quanto que ela chupa, que ela senta em menina Hoje eu tô no core pra contar de milhão Todo esse dinheiro mostra quem é essa bíblia Minha tropa é inteligente, então fique paciente Se tenta bater de frente, nós descarrega uns peixes O dia do presidente, cordão com vários pingentes A polos não peda lá, balança é por fã descente Faça briga entre elas, todas que eram rapaz Calma, não se desespera, sua hora vai chegar Se não for com as amigas, não se desespera Se não for com as amigas, não se desespera Eu vou te proporcionar Deixa a linha de cabeça, a brisa continua Já todo mundo não vai estar O que você quer em dobro Brota pra trocar o que você quiser Comigo, com você Você quer em dobro Ou é a fábrica de dicas A aese do joguinho Ahhh Ahhh A aparte do joguinho